E agora, puxando o meu chave de ouro nesse duelo, segura João Carlos, será que você está preparado porque o seu adversário, ele é um grande, qual será a estratégia de jogo desse atleta? Só ele vai se ouvir, abram nossos portões, eu convido o atleta, último da noite, é o atleta da equipe Sem Muay Thai, categoria 91, ele, Vinicius Mutante, pode entrar meu querido, e solta o som DJ! E agora, puxando o som DJ!